É fácil vir bater em quem já tá caído É fácil tropeçar e dizer eu desisto É fácil criticar o que nem mesmo entende Fazer maldade e pagar de inocente É hora de escolher seu lado na história Se quer ser esquecido ou fica na memória É hora de mostrar pro mundo a que veio Se é pra deixar sua marca ou veio a passeio Eu já caí, beijei o chão Já tive que ouvir muito não E mesmo se chegar o fim Não vão tirar isso de mim Vou contra as chances sem temer Nem tenho um plano B Mas se quiser morder a língua Fala uma pra você 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 Fala uma pra você